É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoa Nós enfrentamos a dificuldade Depois da dificuldade Vem a bênção Vem a bonança Assim é a vida Assim é a vida do casal Assim é a vida do homem Assim é a vida da mulher E nós entendemos que Deus honra Porque o propósito Ele é único As pessoas são diferentes Mas o propósito Ele é único E o propósito E o propósito Do nosso irmão Juvenir É fazer A Elisana feliz E o propósito A Elisana É fazer O irmão Juvenir Feliz É com esse propósito Que a felicidade Vai estar lado a lado Com eles Com a bênção Do Senhor É com a bênção Do Senhor Que nós vamos Celebrar as bodas Que virão E virão Muitos anos De vida e paz E a bênção Do Senhor Ela vai ser O triunfo Deste casal Eu tenho convicção Disso na minha alma Que o que Deus uniu Ele avalece Para sempre Glória a Deus Então Deus Ele abençoou A vida de Isaac Com a moça Que ela estava disposta A enfrentar As lutas Do dia a dia Este sonho lindo Que nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos cantando por esse momento Metade se unindo O mel e a flor Deus confirmando Esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo Que nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou Deus dobrei os meus joelhos Pra falar de amor Pra te agradecer Pelo que fez por mim Há tanto tempo Te pedi uma pessoa Alguém que me amasse Cuidasse de mim E olha a bênção Que o Senhor me preparou Algo muito além Do que eu te pedi Eu sei que o Senhor Tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos Esperando em ti De olhos fechados Me lembro do dia Que o meu coração Se encheu de alegria Quando me deparei Com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso Foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real Aquele sonho meu Hoje sou feliz E te agradeço Deus Por ter encontrado Alguém que me faz bem E pelo teu cuidado Que nos mantém Valeu a pena Cada oração que fiz Do teu amor divino Sou eterno aprendiz Agora finalizo A minha oração Mais uma vez Sou obrigado Por cuidar Do meu coração Deus Dobrei os meus joelhos Pra falar de amor Pra te agradecer Pelo que fez por mim Há tanto tempo Te pedi uma pessoa Alguém que me amasse E cuidasse de mim E olha a bênção Que o Senhor me preparou Algo muito além Do que eu te pedi Não sei que o Senhor Tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos Esperando em ti De olhos fechados Me lembro do dia Que o meu coração Se encheu de alegria Quando me der Quando me der Quando me der